eu sou até e hoje para não morreu não morreu ontem eu vou descontar ainda sai o que é isso e aí o trabalho não sai do meio o homem o bicho vem no slow-bo igual ela vai demorar três dias para zerar Oh Nível 9? Bom, eu tenho uma missão aqui nível 8. Eu estou caçando a vida. Agora que eu já estou ali, eu vou lá pegar essa coisa. Vai clicando. Vai clicando. Não lê, né? Quando não lê... Não lê, não lê. Não lê, não lê. Cara, que nervoso. Uou. Muito obrigado, mas sou mais rápido. Não lê. Não lê. Não lê. Não lê. Não lê. O que você acha que eu tô bebendo de novo, vai? Não. Você já bebeu e eu tomei. Meu Deus, eu achei que isso aí era palha. É, é, mano, é um mochito. Pronto, madaf*** de Yorji, você vai dormir. Saiu na frente! Vamos lá. Ah, obrigada. Faz horas que estou tentando tirar ele daqui. não é o jovem sentou dormindo Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Isso é o Pamu. O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre! Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay, seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. É aquele que não pega, velho. Não, 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 não. o 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 que estranho ver corpos expostos assim o embalsamador deve explicar o o o o seu livro senhor que ele o guia até a sua esposa o 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 tronco o 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 descobri e descobri uma máscara no quarto dele quando ele voltou eu o obriguei a colocar ela depois enfiei essa faca nos olhos dele ah mas me descuidei outro daqueles mascarados descobriu onde eu morava ele foi ainda mais difícil ainda falta mais um daí isso termina nos beijitos dê uma olhada peguei isso do acteon apolodoro me disse que é um papiro do conselho real a serpente está na corte do ptolemeu como que esse apolodoro sabe dessas coisas ele tem informantes em todo canto porque ele ajuda a cleópatra cleópatra mas foi declarada criminosa pelo irmão traiçoeiro dela sim ela pretende tomar o trono e quer a morte da serpente como nós ela confia em mim ela me deu isso pra matar ele é uma lâmina bem antiga que matou o tirano xerxes é uma arma de justiça e e e eu vou até o palácio para descobrir quem usa o selo da serpente e eu vou usar isso você vai achar muitas informações na sala do escriba real ele passa bastante tempo nas termas escolha o palácio enquanto ele não estiver e você? não posso sair daqui enquanto genadius controlar as ruas ele fará de tudo pra me matar além da serpente vou ver o que descubro desse genadius para dar um fim nele descubra quem é a serpente e mostre a cara da morte a ele em meu coração vai doer até eu te ver de novo o meu também meu amor o que é isso? isso leva até as docas não acredito que o fanos te fez entrar pelo foço não 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 estamos aqui sim não 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 Quem é a serpente? Eu ainda tenho o que descobrir. A pista deve estar no palácio. Procure pelo selo que foi deixado na carta. É perigoso demais sair deste covil enquanto Gennadius e seus homens estiverem atrás de mim. Falando, amor. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Alexandrinos! Tem um pouquinho drástico, amor. Dizem que se eu tentar encenar a peça, serei condenado à morte. Tome cuidado, Thanos. Você é frágil. Continue escrevendo. Vou ajudar a encontrar sua peça e seus atores. Jogaram meus atores na guarnição? Acredito... Tomei. 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 Doração. Quem retira? O que Cherry Wood? Jogaram hackadrinha? Não pêleza. Tchau, tchau. 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 Me deem uma ajuda aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Qual é o seu problema? Melhor eu ir olhar. Nossa, não é uma visão agradável. O cheiro é o cheiro é horrível. Ciga, morra! Ah, que é isso? Você não vai escapar! Ah, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém tem comida? Água, qualquer coisa. Eu vou te mortalizar em poesia, se você me tirar daqui. Um. Obrigado, bênçãos a você. Que cara forte. Porcaria. Que gentileza. Muito obrigado. Forte demais. Fujam. Não. Mexam-se. Temos problemas aqui. Forte aos cães de Ptolomeu. Ele é meu. Tem o alvo claro. Eu vou fugir. Vou arrancar suas tripas. Oh, não. Oh, meu Deus. E aí, que? Atrás de mim, querido. Ei! Você não vai se preocupar, não vai se preocupar. Você não vai se preocupar. Cansou. Não é uma missão agradável. Ei! A vantagem é a nossa. Ei, o quê? Por que você me arrastou para a terra dos mortos? Por tentar matar minha mulher? A puta da sua mulher é uma assassina. Deliberada e cruel. Cumpri o meu dever como Filactai. E por isso, você tomou a minha vida. A sua vingança está acima da lei, Mejai. Pois saiba que os Filactis vão te perseguir. E eles terão sua vingança. Que o oculto caminhe ao seu lado. O senhor Duduat aguarda. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não vai fugir de mim O que? Vou estressar você Aí está você Se acham que podem se meter com a gente, vão ter uma surpresa O que? Se deitar você vai dormir E você já dormiu? Nossa, que desgraçador Para, amor Ah, chatice Nem julgando que eu tinha paz, vale ter medo Nossa, isso é mó que eu saia, amor Vem até mim, isso mesmo Problemas, as armas Obrigado, atacar Eu vou paciência, tenho o dia todo Ah, não Não, estou me prendendo as orelhas Atacar Não, estou me prendendo as orelhas Não, estou me prendendo as orelhas Não, estou me prendendo as orelhas Os guardas são vigilantes aqui. Ei, o quê? Ei, o quê? Obrigado. Bençãos a você. Forte demais. Eu vou fugir. Pare ele. Me dê uma ajuda aqui. Porra, ferme. O quê? O quê? Ei. 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 Fiquem com as armas em mãos. Estou aqui. Pode relaxar. Estão com o problema. Não passando. Não dá uma pessoa aguardada. E o cheiro é um... Não é? Não dá-labos. Não dá-labos. Não dá-lá. O que? Que gentileza. Muito obrigado. Preciso ir embora daqui. Atrás dele! Alguém tem comida? Água. Qualquer coisa. Ei! Ei, o quê? Morra, verme! Alarme! Para atacar! Eu vou te imortalizar em poesia, se você me tirar daqui. Bençamos a você. Preciso ir embora daqui. O quê? Abaixa isso! Agora! Abaixa isso! Agora! Cansou! Aí está você! De novo? Chega! Morra! Só mais! Um golpe! E eu te pego! Morra, verme! Não vai escapar desse jeito, imbecil! Não vai fugir de mim! Não vai fugir de mim! Ei! Aí está você! Mas não vai fugir de mim! Não vai fugir de mim! Acabou, eu acho que ele está conseguindo! Ah! Caramba! Ei! Obrigado. Bênçãos a você. Forte demais! Fujam! Vamos! Aposto. Como vai? Que gentileza. Muito obrigado. Tenho que sair daqui agora. Lutem juntos. Você não vai escapar. Eu... Te matar! Tem um alvo claro. Fuge, eu vou! Posso acertá-lo! Chamarei as tropas. Ah, vou te estripar por essa. Porra, verme. Lutem juntos. Ei, o quê? Chega, morra! O quê? Ei! Vou estripar você. Oxe. Oxe. Vamos lá. Vamos lá. Não posso nem olhar um ator no rosto. Vamos lá. Alarve! 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 Alguém tem comida? Água? Qualquer coisa... Alarve! 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 Só foi o Giardino. Ai, vou te encostar. Então anda, pô. As papéis se foram para o palácio. Se ela parar nas mãos erradas, Fanos estará em perigo. Sabe onde os atores se escondem? Na casa deles, perto daqui. Não se preocupe comigo, acharei o caminho de volta ao teatro. Fui, amor. Fui, amor. Vamos buscar. O sensor vai gostar de ler desta obra. Ok. Daqui você não vai passar. Está cansado? Olha para a chupa! Mano, não tem saída, velho. Fugiu. Agora é só bem feliz. Vai morrer, merda. Está ouvindo? Posso jurar que tem alguma coisa aí. Ninguém vai nos surpreender. A vantagem é nossa. Não dá licença dele não, velho. Atrás de mim, querido. Que protejam bem o que de é. Droga! Temos que acompanhar. Meio alcance aqui. Vou acertar ele! Não sai daí, velho. Olhos abertos. Não vão nos emboscar. E o cheiro é horrível. Somos dois. Vamos ver qualquer inimigo. Mais gente louca. Ei, o quê? Ótimo. Vá! Escória! Miserável! Vá! Escória! A vantagem é nossa. Não vai fugir de mim! Mano, os caras não saem dali, velho. Ei! Fiquem com as armas em mãos. Não é desagradável. E o cheiro é horrível. O quê? Daqui você não vai passar. Não vai escapar desse jeito, imbecil! Aí está você! Cansou! Ali! O que é isso? Não sai daí. Está cansado? Aí está você! Pimenta. Não e muitas commandas. EuStonecto mais hito. Mas eu tenho um złoto aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai e encontre aquele miserável, agora. Senhor, acho que ele é um ator. Não me importa o que ele é. Temos que achá-lo ou me farão limpar os estátuos por semanas. Hora de ir, jovem poeta. Espera. Não era para ter dois de vocês aqui? Capanel? Ele fugiu e acidentalmente trouxe os guardas até mim. Eles me caçaram como um cão. Se você puder cuidar deles, eu poderei voltar para Phanus e nossa obra-prima será encenada. Fique calmo. Sairemos daqui em breve. É claro. Serei tão quieto quanto... Parado. Acho que eu vi eles. Sei que o idiota está por aqui em algum lugar. Sabe, você é exatamente o tipo de Phanus. Não sei do que você está falando. Você é um herói taciturno perfeito. Uma grande história. Até que os deuses escorrassem você pela sua... Onde que é a rua principal, viado? Você é um herói. Peça perdão para seus verdadeiros merda. Droga, ele vai fugir. Aí está você. Ah não, véi. Fiquei. Morra, rebelde! Esses vêm atrás, ó. Quinitamente atrás. Sem comentário, véi. Sem comentário, véi. Agora também não. Lixo. Vem, vem, vem. Rei maldito, cidade miserável, maldito Eudoro, quem é você? Um filaque de Eudoros? Não sou amigo de Eudoros Ele não trouxe nada além de sofrimento para o meu marido, Aristo O grande poeta filósofo, preso, preso por escrever coisas lindas Palavras são armas poderosas Meu amor passou anos escrevendo a obra-prima dele, anos E então Eudoros a plagiou e usou a genialidade do meu marido como se fosse dele E Aristo levou ele ao tribunal? Meses de argumentações No fim, meu marido foi derrotado, ridicularizado e jogado na prisão É isso que entendem como justiça em Alexandria? Ah, meu caro Se você resolver essa injustiça, meu marido e eu podemos fugir dessa cidade e acabar com esse suplício Se você libertá-lo, conheça um barco que pode levá-lo nas docas do sul Vou esperar por você Por favor, só traga meu Aristo de volta Saio do caminho! Orangulimi E Aristo? Dizem, Vanesti! Pedes lexo aqui! Ah, meu querido! O que é isso? Estou tão feliz por você vir me ajudar, Senhor. Vamos te levar para casa logo. Não tema. Ah, é claro. Obrigada, meu touro. Você se parece com Heracles. Ah, é claro. Obrigada, meu touro. Você se parece com Heracles. Talvez eu te chame de meu Heracles. Oi. Desmai, Zonaçá. Ai, nunca deixe isso se repetir. Ah, é claro. Obrigada, meu touro. Mano, a missão dessa... Parece com Heracles. Talvez eu te chame de meu Heracles. Ah, meu Deus. Que que eu vi isso? Ouviu isso? Abre os olhos, irmão. Nada. O quê? Ei, o quê? O quê? O quê? Tá com medo. O que é isso? Socorro, guarda-costas! Ah! O que é aquilo? O que? Porra, verga! Agora, onde parei? Ei, o que? Chega! Ei! Você não vai escapar! Você! Sim, grandão! Você tem cara de quem consegue levantar peso? Bom, e levantar? E meu pé é machucado! Eu vim aqui a pedido do sacerdote! Então me tira daqui, Meshai! Finalmente! Mudança de planos, Heracles! Quem? Não importa! Criança, é hora de te levar pra casa! Eu não vou! Você viu sacerdotes? Pura chatice! Eu vou ficar repetindo isso na hora aí! Não! Preciso ir ao mercado central! Ouvi falar de novos linhos persas! Preciso deles! Ou o que? Eu vou gritar! E isso vai chamar os soldados! E, bom, mesmo se você sobreviver, o papai vai ficar bem irritado! Que Anubis leve tudo! Você é Sekhmet disfarçada? Venho me testar? Como é? Nada! Bom, primeiro, temos que pegar a minha égua! Ela tem sido muito maltratada na minha ausência! O que você acha? Ei! Aloud! Atacar! Ai! Nunca deixe isso se repetir! Ei, o quê? Vamos dar um jeito, como sempre damos! Ei! Você devia ter ficado longe! Acho que você parece alegre demais para alguém incapaz de andar! Ah, tá brincando? É o melhor dia da minha vida! Aquele curtidor vai pagar pelo meu pé! Com certeza, sua saúde vale mais que isso! Se eu não pudesse provar nada, você estaria certo! Mas é aí que você entra, amigo! O que acha que eu posso fazer? Encontrar os ladrões que roubaram, é claro! Devolver a pele e limpar o meu nome! Quem levou a pele de leão? Eu me afastei da pele do leão por um minuto! E um bandido pegou ela! E fugiu! Eu perdi ele na multidão! Isso aconteceu no distrito egípcio! É claro que os guardas me culparam! Ser egípcio em Alexandria não é fácil! Eu vou encontrá-los! Pai! Pegue a pele! Eu vou ficar bem! Só preciso descansar minha perna! Depois irei encontrar o sacerdote! Limpe o meu nome! Vai do meu pé, mulher! Agora ela sai! E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.